Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL porque ele diz que isso é a exigência de alguns chefes de Estado da região e que, depois, o governo congolense refusse de dialogar com nós, o que vai acontecer, que será nosso tempo. E eu devo dizer que a posição do governo é conhecida de todos. Ele é de uma autoridade pública. O governo congolense l'a assumido, o parlement l'a assumido, o presidente Tiseguedi l'a assumido. Ele é claro em dizendo que eles não podem não negociar com nós. Eu acho que eles foram claros. Não se liga aqui. Então, se nós nos retiramos, nós devemos saber que não haverá nenhum prédio de negociación com nós. Não é o prédio de negociación com nós. Então, o governo nos lhe diz já. Agora que, no que foi a dido a Luanda, nós pensamos entendermos como se fosse uma negociación. mas o governo diz que não haverá de diálogo, isso significa que o governo congolê signa uma coisa e diz o contrário, e isso não é novo para nós, porque nós somos habituados desde tantos anos, o que nos leva hoje aqui é porque o governo congolê nunca respeitou uma série de suas palavras. Então, é a razão por que nós dizemos, que não podemos ouvir as decisões dos chefes do Estado, mas nós dizemos que o governo congolê deve dar as assurções sobre o que o governo congolê vai dar as assurções porque o que ele diz e o que ele diz, o contrário é realmente oposão, eles são oposos. E quando ele nos qualifica de movimento terrorista, em dizendo que não pode falar com um movimento terrorista, ele vai ao parlement, ele faz signar uma lei contra o M23, não há de diálogo com o M23. Então, existe já uma lei no Congo, personalizada, porque nós temos aprendido que a lei deve ser impersonalizada, mas uma lei personalizada, e que nós dizemos que o governo congolê, que nós dizemos que nós somos dirigidos por pessoas que são bastante instruídas. Eu digo que nós temos que se perguntarmos sobre quem dirigir o Congo. Então, há uma questão aqui, porque a matéria é muito importante, há uma questão aqui, que nos contos que nós temos começamos já, com a decisão de decisões que foram fechadas pelo Estado, e nós temos começamos com os representantes do East African Community Force, com a MONISCO, com os mecanismos de verificação que foram fechadas pelo Estado, e bem, todas essas questões são abordadas, para que que, finalmente, cada parte acessem de respeito, e respeito os empolgamentos que são fechados pelo Estado. Então, não há que M23 que est assujete a isso, o governo também deve e respeito. E nós nos vejamos para que o governo accepte o que foi foi previsto e que ele foi signado por ailleurs e que nós não temos sido. É uma decisão que foi signada em nossa absence. Nós não tínhamos sido à Luanda, nós não tínhamos nem sido representados. E isso é muito importante. Mas nós nos nos dizemos como são as decisões que são prises por os chefes de Estado que nós respeitamos e que conhecem bem o conflito e dizemos que nós vamos respeitá-los, mas vamos precisar que de outro lado também, que a boa fé pode ser manifestada. Muito bem. A última pergunta, a pergunta do presidente se o M23 vai ir ao Sardinio como disse no Luanda comunicado. Luanda declaração. Presidente Ansar disse que declaração asked M23 to withdraw in order to get dialogue, to get negotiation with the government. But he said that the government of DRC already by by all means either being the parliament being the minister of foreign affairs being the spokesperson of the government being the president himself. They have declared that they won't be negotiation they won't be they will not sit on the same table with terrorists. So the Luanda declarations give condition to the M23 and gives all condition to the commitments to the government DRC. As as M23 we can do we can withdraw but will the government respect its commitment we are not sure we are not sure but the declaration signed by the head of states we respect it we are ready to go on the condition that the government also respect his part and always to this question we have also other problems which are posed and for which it is important that we can have answers appropriate especially the question of massacres of our population so we would let our population massacres as they are today I told you that in some of our positions in some of our spaces we have more than 5 thousand plus than 5 thousand it was 3 or 4 years they were 5 thousand if we have not a commission d'enquête maintenant for Qichich while we are and we have a coalition government of negative who coalise with who are by the nations unies and we tell that the same nations unies the same UNESCO who have made a rapport biaisé a rapport fait à l'art dont nous avons développé les faiblesses ici que ce sont les mêmes personnes qui reviennent pour suivre les enquêtes alors que nous en connaissons la finalité et les résultats d'ailleurs de l'enquête a déjà été rendu publi vous avez vu ce qu'ils ont écrit dans le rapport ils ont dit nous voulons aller à Kichich nous allons aller à Kichich et le nombre de mots sera encore beaucoup plus important que ce que nous avons prévu donc vous imaginez combien déjà ils entrevoient ils anticipent les résultats avant d'avoir été sur le cas donc vous voyez déjà l'intention de l'anglisco quelqu'un qui va enquêter sur une histoire et qui se dit déjà avant d'aller enquêter il prévoit déjà les raisons un juge même un juge devant qui on amène un prévenu ne peut pas immédiat dire au prévenu qu'il est coupable sans l'avoir entendu et c'est une organisation des Nations Unies qui est respectueuse de tous les instruments qui protègent les droits et liberté des le a added deux points first M23 is ready to abide respect a declaração de Rwanda. Mas, pelo outro lado, ele está pedindo garantia de garantia de política de bom, de política de will de governo de DRC. Não é o primeiro tempo. Nós vamos a negociação, vamos a diálogo, nós vamos a escrever de papéis, mas a implementação nunca vem. Desde 23 de março 2009, a proposta para resolver a causa de esta crise were there but the government never implemented them. Above that the president said that M23 is ready is ready to withdraw from the zone it controls but what will happen to the population there because already some population are fleeing the place where government forces and their allies where they are because already the genocide started at those places. They said Kichan they said Buiza even give number of 5,000 plus people which are internally displaced people without help without any Thank you very much Atanasie The question of Atanasie TV1 Atanasie Yes TV1 They wanted to know what was our position in terms of accusations of collaboration with the Rwanda and that's what I believe Yes I believe it is very important that our population can have a influence because in Congo every time that our government has a problem or a challenge that is not solved we create a book Isso sempre funcionou assim, por muito tempo. Quando queremos organizar as eleições, e que queremos ter uma popularidade, se fabrica um bucho emissário que nos permitirá mobilizar. Eu te disse antes que uma das ações da FDLR, uma das ações da FDLR em nosso território, foi a ideologização de nossa população em relação ao gênocida. Isso significa que eles estão instalando na nossa população a ideologia gênocida, com como cível o robo emissário. E cada vez que a população se pede devant um problema que o governo não resolve, o governo de Congolos fabrica um bucho emissário, e o bucho emissário que foi fabricado durante todo esse tempo, que foi mais fácil e que foi mais mobilizado, foi chamada o Rwanda. Eu vi ele, e talvez isso pode nos escandalizar, mas eu vi isso. A Kinshasa, há mais de plus de viagens, que foram invasos quase todas as ruas da capital, as casas foram importadas, as pessoas foram mortas, mais de uma centenação, após alguns relatos, e há alguém que nós conhecemos todos, que tem tuit, e que é de Kinshasa, que disse que o M23, Rwanda, veio de ferrer sobre a capital, eu não sei o qual, e que veio provocar uma pluia de viagem, e que causou uma morte. Então, você imagina como a nossa população foi manipulada até esse ponto, a acredito que o M23 e o Rwanda, porque o M23 e o Rwanda, a capacidade de provocar uma política que tombe sobre a capital, e que destrua. Então, você imagina o nível de reflexão que foi indicado à nossa população. Então, o que eles chamam de colaboradores com o Rwanda, entraram nessa lógica de fabricação de biomas, de biomas, e que eles chamam de colaboradores com o Rwanda, e que eles fabricam um bom de policiais. que são vocês, eles dizem que, eles dizem que, eles dizem que, eles dizem que eles dizem que eles estão prontos a mobilizar a posição Rwanda, para refletir o poder do seu país. De dois, ele diz que ele não pode negociar com o M23 porque ele seria impopulente. São discursos, são temas que mobilizam uma certa opinião de extremistas congolais e que lhe permitam de engager algumas vozes durante o exército. Então, isso entra no exército. Então, eu vou dizer para a próxima pergunta que o governo do DRC é um campeão para fabricar o escapismos. Escapismos, todos os dias, dizem que M23 é apoiado por alemães nomeando Rwanda. Mãe, todo mundo conhece Os policiais, os policiais, eles vendem armas e municípios. Cada vez que seguimos na televisão, na televisão, na TV, na TV do Congo, os policiais, os policiais, os policiais, os policiais, acusados de vender armas e municípios. Todos os policiais. Os policiais, os policiais, os policiais, os policiais e os filhos. Ele disse que abandona tudo. Os policiais e municípios, abandona tudo. Então, M23, os policiais, os policiais. Não precisamos de armas e municípios de quem. Os policiais, os policiais, os policiais, os policiais. Os policiais, os policiais, os policiais, os policiais. cão aos policiais, os policiais. Então Dizem que encontram. near we are at the end we are at the end of the term first time of president city he felt all along said all along Congolese a study Congress are poor Congolese we ask him accountability so he still is the first time before election so for him he said okay this is the time now to fabricate another scapegoat if I say Rwanda is helping those people if I say I don't want to negotiate because I'm 23 7 delegates in Kinshasa for 14 months they agreed that they are going to join forces two forces one brigade will be the presidential guard and another brigade will come to the east okay for security to fight the ADF to fight the Koneko to fight all those militias they agreed they even made a roadmap even a budget but secondly choose to come here and attack the boys in so for the M23 we should do their part but the government doesn't have any political will to solve the problem we are coming to the M23 who is here it is the M23 who was in Uganda for about 5 or 4 years and this M23 was known because the the Association of rpm he was taking a look at all the American authorities they saw they were coming to the Japanese government there and this M23 that came to the siege of Banda because he had the armies who came to the nations of the army they came to the war they knew they were coming to the war they knew there they had the M23 that came to the war they knew there they had no matter he knew Nós tivemos nosso acordo no 12 dezembro de 2013 com o governo congolês e que a refusado de lhe aplique. Nós nos somos pliados à vontade do governo congolês até que nós tínhamos um changeamento no país e nós tínhamos que como um oposante como nós que vem de entrar no país, que vem de tomar o poder no país, e bem, seria uma oportunidade para nós de poder obter uma garantia sobre a resolução do nosso problema. Nós vimos, nós mesmos, nós mesmos partidos à Kinshasa para lhe oferecer nossa rendição sem condições. Em contrapartida, tudo o que ele deveria fazer é resolver o problema. E depois, ele preferia nos attaquer e nos destruir. É como isso que a guerra é partida. Nós começamos a nos defender de esta maneira. Mas ele não ignora que ele vinha nos ver em Uganda. E o presidente, o senhor Mérina, nunca refusou que nós estíamos em Uganda. Porque na reunião, eles dizem, eles dizem, eles dizem. Por exemplo, eles dizem, eles dizem, eles dizem, eles dizem... Porque eles não estão desigus à terre, eles dizem com eles, eles dizem com eles, que eu tenho que assurar a milaguna. Vocês devem estar à medida de resolver os problemas. Bom. Mas agora, por que a gente fala de Rwanda? Essa é a questão. Por que a gente fala do Rwanda? Quem tem signado com o governo combolo e que a gente partiu da Rwanda, e que eles estão em Corra, quem tem signado com o governo combolo, e que ele tem que se identifica. Eles estão em Corra. Por que a gente ataca do Rwanda? Porque, na verdade, o Rwanda, o Nord-Rwanda, é uma marchandise que se vende tão facilmente na opinião congolaise por razões de propaganda e popularidade. Então, essa é a verdade, não se trompam. Não é isso, nada mais. Ok? A pergunta que o presidente disse, que o Congolismo governo, o que o político é o causa disso. O delegado que vocês estão vendo aqui, muitos deles foram em Uganda. Most of them, before the attacks, this recent crisis, they were in Uganda. But why I choose Rwanda? Because both, part of the M23, the one in the part which fled to Uganda, and the other part which went to withdraw to Rwanda, they were in touch, in contact, regular contact with Congolese government. And, as they were coming to Uganda, President Museveni, who was a mediator, after the withdrawal of Goma, in 2013, because it was offered, the dialogue against withdrawal of Goma. They withdrew from Goma, and we went to Kampala, and we went to Kampala, and we went to Kampala for there. The mediator was President Museveni. And every time, they could send delegation, to come and visit our boys, in the Bihanga barracks, and visit our delegates in Kampala, and Kampala said, okay, you wait, we will implement the declaration of Nairobi. And they waited, and we waited, and we waited, for more than five years. Afterwards, that's Kinshasa, schedule, what I was telling you, just now. from the other in Rwanda. They are still there. And they are known. And you know, also, I assume you know them. They are still there. Why doesn't the Congolese government, go there, and talk to them, and at least implement, the road map, they sided with them? That's where we conclude. Congolese government, they don't want, peace, they don't want to dialogue, they lack political will. They lack political will, they choose war, because they are the one who came here to attack, while our delegates were still in Kinshasa. So if they change, if they commit to peace, because even now, we are asking for dialogue. If they accept for dialogue, we will do that. The authorities said that they will promise that they will arrest them, but they never did it. People, those people are free. They will be asking for dialogue, but they will be asking for dialogue, they will be asking for dialogue, they will be asking for dialogue, with the speech of the State, Félix Antoine Tiseke di Chilombo, tenu, le jeudi 3 novembre 2022, Lorsqu'il appela les citoyens de la République à s'engager dans l'armée pour combattre l'1-23, considérée comme une organisation constituée d'envahisseurs rwandais, ennemis du pays. Le processus de Nairobi a été lancé et nous pensions que le médiateur, enfin, il y a deux choses, il y a deux personnalités ici qu'il ne faut pas comprener. Il y a un facilitateur qui est celui de East African Community, qui a été choisi par East African Community pour spécifiquement le dialogue entre les groupes armés et le groupe de Macron. Il y a aussi le médiateur qui a été nommé par l'Union africaine pour résoudre le problème entre la FDC et l'Ordre. C'est ça, c'est vraiment clair. Oui. Maintenant, vous parlez du facilitateur. Au fait, nous pensions que comme facilitateur, le président ou le Kenya que nous respectons beaucoup parce que il fut un chef d'État qui a dirigé son pays avec Rio, c'est un grand leader de East African Community, nous pensions qu'il allait non seulement prendre contact avec Kinshasa, mais prendre également contact avec nous qu'ils sont conseillés par le dialogue de Benayé. Mais nous avons constaté quand même qu'il allait à Kinshasa, il participait à des réunions avec Kinshasa à Rwanda, mais qu'il ne prenait pas contact avec nous. Nous avons écrit plusieurs correspondances, mais nous n'avons jamais reçu des réunions. Et jusqu'à ce que l'enseigne qu'aujourd'hui, nous continuons à nous poser la question du Québec. Pourquoi nous ne sommes pas associés, pourquoi nous ne sommes pas consultés, parce que nous faisons partie du processus de paix. Et je crois que nous continuons à attendre. Je ne veux pas dire que jusque-là la porte nous est fermée, mais je préfère continuer à rester optimiste, à positiver et à espérer que notre voix sera entendue par le président Kenyatta et qu'il pourrait peut-être accepter de nous rencontrer pour que nous aussi nous puissions exprimer nos frustrations, que nous puissions exprimer nos points de vue. Et je n'ai aucun jugement à faire sur son travail, parce que je sais que c'est un travail difficile, très difficile, d'ailleurs, parce que lorsque notre propre gouvernement lui oppose ses propres partenaires et qu'il lui demande de l'aider à faire ce que vous savez, les entretiens entre qui se font dans le cadre militaire sont toujours frappés d'un saut de confidentialité. de l'entretien de l'entretien qui prépare la mise en œuvre de décisions qui avaient été prises par le chef de l'État. de l'entretien Olá, aqui está o professor. Você deve ter um nome para o professor. Obrigado. Obrigado. Eu muito obrigado a um nome em Iswail. Eu também quero agradecer a Iswail, mas os que são os que são que são ouvidos, como vocês estão aqui, e você não tem os que são que são a pessoa, mas eles são os que são os que são a pessoa. E aí Então, muito obrigado. Getúe, ámandio Option getúe Labda tungelukua, tumifika Sai kinchase Lakini, hiyo si wotu Getúe Na unajua wakati yamau tu li kamata goma Moe que o Governance Walito amia Kama tutoki, wataongea na Sisi Tutoki bolo Tukakubali Tukatoka goma, mana to take control of area hasio ndio tusem ele yetu COU tukasema as hivi tumepata hio ombi ya government acha tutoke tulitoka lakini government nyuma haka tuletea FID hapa nyuma nyuma hapa nilivu alewambia namla gani tulipua Uganda na wakati tulirudia kongwa tulirudia kama wanainchi kamili na tuliambia hata DRC mimi nilifanya statement ya kuambia kuinform DRC nusema kuna kuwa vijana wetu ambao wana choka hapa Uganda alafu wana rudikongo zasa muapoke huko muasaidie mwoweke faze lakini nadani nyi yote munisikia namu na uyo ujigie mpalupu alisema huyambia kuwa gabla wa love king alisema watu wana kunja na sila kumwa kumwa wakando wana wapa sila wana kunja kupiga nisha kongwa yeye ndiye aliweza kuwari mamu kweli wakati yamba walikuja na sila zao kupiga waskari wetu hata lisasi moja haimujibu mana tunukua hatuna watu wetu walukua wanakibia kimia wanadua epuki heke ya lakini hawakukua na lisasi nyukusema hatunukua na nia kuja kuhila nyukusema tuje tulipi chini kuongei na tulibaki milimani siku nyingi tulifanya miaka tano milimani miaka tano dami ya bariti bila sisi kuchokoza mtu tuko tunangoja tunasema eba tuchungi labda mamu itakuko mbele kutakuja mtu ambata tuelewa hata maliza na wakati miaka tano ilienea tukaona tunakua mabadiliko kwa government ya Congo tunakuja raisi mgini ndiyo tulienda uko tukamambiwa raisi tunakuya kusarenda tunakuja sarenda kama tatuambia tuende nani ya ya IDP's camp tutaenda uko ukatuambia tuende nani ya camp tutaenda uko lakini jibu yaki likuwa ni alituambia mimi mku wakomomani sitaki mwende murudie kamaraya ninataka mkuje tuje ni yeli wana chisekedi alituambia sisi na alifanya proposo sisi tulichukua yu proposo tunakawa kwa meza akatuambia tujifunze tukajifunze na watu mwaka mzima mwaka mzima tunawonge tukakubaliani akatuambia nasema sasa hivi unaweza kurudi wakati nitapata pesa nitawaitisha hili tuanze program na njenga jeshi tukafanya wiki mbili peke yake wakati tumekusha kurudi hakaanza vita kutupi tungerifanya nini tukaa defend ourselves mpaka leo na muna jua historia yetu na muna tulianza tulianza kuambia tunasema muka tupiga vita tukijifenda ourselves tukapata mgufu tuzaidi tutawatoa kwa hiyo enewa mbogu mna kuwaku maana ndiyo kumulaka sirazeni itaputupi lakini walukuhu na jarini tunahinda tulifika bunagana muhiyo hali sisi tulukua tutai kutukua bunagana na hikukua ndiyo lemuletu lakini walitubeba na ndiyo tukua tunahinda ni kusema leo kama tunarudi nyuma sio kusema kama sisi hatuna musimamo wapana musimamo unawezo kautukua na unautoka hako bila wewe hata kuambiwa musimamo mzuri ni uwe wambao inakuletea amani inaletea raia amani inaprotect raia ya kwako na inaweza kuleta sulwishu kushida ambazo unatetea ndiyo musimamo mzuri musimamo mzuri siwa kusema haa mimi najiriga nifua mimi niko nangufu natakwenda mbele peke yake nikaludi nyuma watanicheka apala mb sio hiyo ndiyo siyasa za wanachiseke nizo za kusema mimi sita ongea na njini maana nika ongea na njini watasema kama mimi sinangufu siku mwanaume mimi sitapata hiyo 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 siyasa mb hiyo hiyo can leave our area, our country and go back in Rwanda and to make peace with their brothers in Rwanda this can be a good news for us and it will help us to move forward because now as you can see as we talked in the beginning of our speech this is the love they are the ones who are training every day these Congolese armed groups and if this armed group, Congolese armed group, can disappear because of if the land went back in their country I can tell you maybe I can be the first one to say ah, now the peace is coming I think that is what we can say about that what we can say we'll be the only one to say we can say